As notícias de nossa região, hein? Não param de chegar e você fica sabendo em primeira mão tudo o que acontece. Olha, veja bem, em Bandeirantes, um adolescente fica ferido ao colidir de bicicleta com um veículo na avenida, naquela localidade. Os detalhes você conhece agora aqui na tela do NPTV Notícias. Por volta das 20 horas, um acidente foi registrado no centro de Bandeirantes, na esquina da rua Eurípides Rodrigues, com a avenida Azarias Vieiras de Resende. O acidente aconteceu no semáforo, próximo à companhia de polícia. Segundo informações do proprietário do carro, o mesmo e sua esposa estavam parados no semáforo da rua Eurípides Rodrigues, quando o sinal ficou verde. A sua esposa, que estava dirigindo o carro, seguiu em frente com o veículo sentido a sebe, ao centro de Bandeirantes, quando, de repente, em alta velocidade, desceram duas bicicletas com dois garotos. Um dos jovens conseguiu desviar do carro. O outro garoto, de aproximadamente 15 anos, bateu fortemente na lateral direita do Siena. A motorista do veículo e seu marido pararam o carro e chamaram rápido os socorristas do SAMU. O garoto ficou caído do chão, a princípio com médias escoriações. O garoto foi encaminhado para o pronto-socorro de Bandeirantes para passar por exames médicos para ver se não houve alguma fratura. A condutora do carro ficou bastante nervosa com o acidente, onde também precisou do atendimento da equipe do SAMU. A mesma e seu esposo permaneceram no local do acidente até a chegada da PRF. Vale ressaltar que, próximo ao local onde aconteceu o acidente, cerca de uma semana atrás, um outro acidente envolvendo bicicleta, próximo ao mesmo local, onde um homem descia pela contramão e bateu em um carro.